Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Recentemente tivemos a revelação oficial do novo console da Sony, o Playstation 5. Houve uma entrevista com um desenvolvedor da própria Sony que falou de detalhes do novo console e é interessante porque essa entrevista revelou diversos detalhes que confirmam um vazamento que ocorreu no ano passado por um anônimo no pastebin.com e cara, tudo que ele está falando se concretizou basicamente devido a essa entrevista. Agora a questão é, será que tudo que ele vazou é verdade? Porque entre as várias coisas que apareceram naquele vazamento, inclui informações inclusive de GTA 6 sendo exclusivo de Playstation 5. Então cara, a gente tem muita coisa bizarra, velho. Nesse vazamento, como a gente falou, está se concretizando. Então a gente vai passar para vocês todas as informações, o que foi vazado anteriormente, o que foi vazado recentemente, comparar as informações e ver se realmente a gente pode esperar que o novo GTA e novos jogos futuros sejam aí exclusivos da Sony como disse o vazamento. Portanto galera, quem falou para vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos passar essas informações para vocês, né cara? Galera, para vocês terem noção como esse cara, na verdade ele acertou bastante coisa, né Lion? Ele já está acertando, já foram confirmadas muitas coisas que estão nesse vazamento, mas tem umas coisas meio bizarras aqui e absurdas, que se ele acertou o que já foi confirmado agora, pode ser possível que ele esteja acertando isso também. Como por exemplo, Bad Company 3 Battlefield. Também o cara falou sobre The Last of Us 2 Remastered. What the fuck? O jogo nem lançou e já estão planejando o remastered, como assim, mano? Ghost of Tsushima Remastered. Tipo, basicamente o cara está falando que vai lançar para a Playstation 4 e em um ano eles vão fazer um remaster para o... Mano, o que está acontecendo? Bizarro, bizarro. E o GTA 6, né, que é o grande título aqui que a Sony estaria tentando trazer exclusivo para o Playstation 5. Mano, ó, esse vazamento aqui, bizarro Lion, mas eu estou começando a acreditar, porque o cara já acertou um monte de coisa. Então, mano, é um monte de coisa absurda. Só que assim, olha que engraçado. Esse vazamento ocorreu em dezembro de 2018, certo? Então já faz muito tempo atrás que isso aqui está na internet. Só que aquela coisa, quando o vazamento é assim, aleatório, feito por anônimo, e não tem nada para confirmar essas informações, as pessoas acabam deixando passar. Todo mundo deixou passar isso aqui, né? Não é relevante. Ninguém falou disso aqui. Todo mundo deixou passar. Exato. Foi tipo, foda-se, ah, um vazamento aí é alguém anônimo, ninguém liga. Só que, a gente vai mostrar para vocês o vazamento e, como a gente falou, a entrevista recente da Wired.com confirmando informações do novo console da Sony Playstation 5 bate com as informações que esse cara vazou ano passado, velho. Ou seja, se as coisas que ele falou estavam certas, será que todo o resto que ele falou também vai se confirmar? Cara, e ele acertou umas coisas tão específicas que vocês vão ver, galera. É absurdo. Vai, Lion, lê isso aí para nós, vai. Vamos debater. Tá, vamos lá. Então, galera, se vocês quiserem acompanhar, o link vai estar na descrição, tá certo? Foi no website pacebean.com que um guest, um convidado anônimo, postou um texto dizendo que ele é um pequeno desenvolvedor de um estúdio third-party da Europa e, nos últimos oito meses, ele estava ajudando uma companhia muito conhecida a desenvolver um game AAA que está para ser lançado em 2020 com o lançamento do Playstation 5. Então, ele já está falando que já vai lançar a PS5 em 2020 e informação confirmada pela Wired.com. Meu Deus. Entre informações que ele gostaria de compartilhar, ele gostaria de dizer que 99% do que ele está falando é correto. Ele diz que é só 99% por causa que as mudanças de hardware que podem ocorrer até 2020 podem fazer com que as especificações mudem. Enfim, ele começa a citar algumas informações. Ele fala que o Playstation 5 vai ter informações oficiais vindas da Sony perto da E3 deste ano. Ele falou que a Sony não vai estar participando da E3. Portanto, ele pode estar esperando um evento pequeno rolando para ter o anúncio chegando no segundo quarter de 2019. E até aí, cara, tudo certeza. Porque o que acontece? A Sony já falou que não vai mais para a E3, né? Já confirmou isso. E ela está lançando aí o State of Play, que são essas miniconferências no estilo da Nintendo que eles lançam, eles fazem os seus anúncios de novos games que nem rolou recentemente com o VR, né? Então, para não ficar de fora da E3, no caso, ela já vai ficar. Antes da E3, provavelmente, ela vai fazer um State of Play e anunciar o Playstation para poder tentar baixar um pouco o hype das outras desenvolvedoras, no caso da Microsoft na E3, né? O que faz total sentido, considerando que agora eles não vão para a E3, né? Eles precisam chamar atenção para a companhia durante a época da E3, que foi um grande momento de debate, de anúncios do mundo dos games. Faz total sentido eles lançarem uma State of Play durante a temporada da E3, ou seja, faz total sentido o que ele está falando. Fora isso, ele fala que o Playstation 5 vai ser lançado em março de 2020 ou novembro de 2020. Depois ele fala que o console vai ter retrocompatibilidade, ele vai ser compatível com a geração antiga, que também foi uma coisa confirmada na entrevista do Ward, cara. Sim, você vai poder pegar o seu jogo, bota lá e joga normalmente, tá ligado? Vai ser... Até a galera criticou a gente, que a gente falou retrocompatibilidade, mas no caso, Lion, é uma compatibilidade mesmo porque é a mesma arquitetura. A galera tá certa e isso é muito bom, né, cara, porque você não vai perder tudo que você comprou na geração para ter um novo console, né? Ele também fala que vai ter games de maneira física e pela Playstation Store. Isso provavelmente é informação devido ao papo. Agora, por exemplo, o novo Xbox One Sad Edition, que é uma edição totalmente digital, ele não vem com o leitor de Blu-ray, né? Então você não tem acesso a games de mídia física, apenas mídia digital. Então, cara, eu não sei se esse cara já tava prevendo o futuro, né? Mas ele já tá deixando bem claro que o Playstation 5, pelo menos, vai ter uma entrada de Blu-ray. Cara, isso aqui tá bizarro, velho. E isso vai ter tudo a ver. O cara tá falando umas coisas muito óbvias, só que ano passado isso não era óbvio, tá ligado? Ano passado. Aham, exatamente. Ele também falou que vai ter a Playstation Plus e o novo serviço Playstation Plus Premium. Esse seria um Early Access Beta, né? Que funcionaria de maneira Premium e te permitiria, né? Além de ter acesso a Early Access, também poder criar servidores privados em diversos games. A coisa começa a ficar um pouco mais bizarra, porque ele fala de especificações do novo console. E ele cita que a CPU vai ser uma Ryzen 8 com 16 cores, threads, e a velocidade ainda não é conhecida. Ele fala que vai ter 24 GB de GDDR6, vai ter 4 GB de DDR4 pro sistema operacional e 32 GB pros desenvolvedores. Ele vai ter 2 TB de HD e vai ter upscaling de suporte 8K. Ou seja, ele acertou o 8K, né? Uma coisa que a gente não falava ano passado, 8K. Mas ele acertou que vai ter suporte pro 8K no Playstation 5, como foi confirmado pelo vazamento da Wired. Se acontecer alguma coisa de 8K, vai ser um upscaling. Não vai ser um 8K nativo nem a pau, velho. Eu acho que não tem capacidade pra isso ainda. A gente tá recém caminhando aí pro 4K, tá ligado? Agora eu tô começando a acreditar pra caramba nesse vazamento aqui, mano. E, inclusive, né, ele também falou que a Playstation vai lançar o Playstation VR 2 em 2020. Ele também vai ser revelado com o Playstation 5. Vai ter um boost de resolução pra aproximadamente 2500 por 1400. Vai ter um campo de visão aumentado. Vai ter eye tracking, que vai seguir o seu olho. E vai ter uma bateria aí de mais ou menos 4 a 5 horas de duração. Headphone integrado, melhorias pra enjoo, menos cabos e um preço de aproximadamente 250 dólares. É interessante que ele tá falando do Playstation VR, porque também foi confirmado na entrevista da Wired. Mano, é impressionante, tá tudo sendo confirmado. Que a Sony vai focar muito em VR nessa próxima geração. Cara, essa questão de VR aí, eu não curto muito porque eu não me interesso pelo aparelho. Mas vai ter um upgrade, principalmente na questão de cabos, né, porque é um negócio que a galera reclama bastante. É um acessório, né, cara? Eu acho que o cara tem que gostar muito e ter muito dinheiro. Desde que esse acessório não venha dentro do console junto, que nem era o Kinect, ok, né? Aí deixa como opção mesmo a galera compra se quiser. Ainda falando em acessórios, ele também falou sobre o novo controle, o DualShock 5 do Playstation 5. Ele teria algum tipo de câmera dentro dele, pra ter suporte ao VR, tá, realidade virtual. Ele seria mais preciso pra games de FPS. E ele teria algo similar a um trackpad da Steam, do controle da Steam. Então, seria uma mistura do DualShock 4 com o controle da Steam. O que eu acho bem interessante mesmo é que ele falou aqui sobre o preço do Playstation 5. que sairia, né, por 500 dólares. E ele cita que, em tese, eles perderiam 100 dólares por console no lançamento da nova geração. Normal, né? O que faz sentido, né, cara? Faz sentido porque, tipo, consoles são caros pra serem produzidos. E a gente já falou várias vezes aqui na Central pra vocês, né, que... Essas empresas gastam muito dinheiro pra fazer console e elas não ganham dinheiro com a venda do console. Elas ganham dinheiro com os serviços, né, como a PS Plus e a Xbox Live Gold. A venda de jogos. E a venda de jogos em si, né, cara? É, então, eles sempre perdem dinheiro com o console, vão vender o console ali por um preço mais baixo, vão ter um prejuízo. Mas eles vão ganhar como serviço, vão ganhar ali nas assinaturas, vão ganhar nos jogos. E outra, a pessoa compra o console e ela vai utilizar por vários anos. Então, isso vai se pagar em algum momento. E hoje em dia ainda mais porque as empresas estão focando muito mais em serviços do que antigamente, né? Ainda mais hoje aí que tem microtransação pra todo lado, né? Então, os caras conseguem recuperar rapidão esse dinheiro, né? Faria sentido eles estarem deixando de ganhar 100 dólares pra poder botar um PlayStation 5 em cada casa que eles conseguirem. Então, faz total sentido essa analogia que eles estão fazendo. Mas vamos falar então de jogo. Porque ele começa a falar de exclusivos do PlayStation 4, né? Games que ele conhece que vão estar chegando no PlayStation 5. Ele fala que vai ter o Gran Turismo 7, que vai ter suporte à realidade virtual. Também faz total sentido isso estar acontecendo. Ele falou, olha só que bizarro, PUBG remastered 4K, free-to-play com a PlayStation Plus, somente no PlayStation 5. Que bizarro, velho. Remastered o PUBG em 4K. Tipo, sabe? Muito nada a ver. Ele falou de The Last of Us 2 remasterizado. Bizarro. Ghost of Tsushima remasterizado. E dois a três games AAA também chegando, junto com mais dois games do PlayStation VR 2. Mano, tem umas coisas aqui que fazem sentido, mas tem coisas que também não fazem sentido, né? Eu acho que pra mim o mais bizarro aqui é o do PUBG remastered e o The Last of Us 2 remasterizado. Mas considerando que eles lançaram o The Last of Us pra PS3 e depois lançaram o remaster pro PS4, eu também não acho impossível eles lançarem agora o The Last of Us 2 pra PS4 e depois pra PS5 remasterizado. Mas é esquisito por causa da questão da compatibilidade. Se vai ter compatibilidade com o PlayStation 4 e eles estão, teoricamente, aí rumores dizem que o The Last of Us Part 2 vai lançar agora até final de 2019. Se vai ter compatibilidade, por que fazer um remaster? A pessoa comprou aqui, ela pode jogar lá. É só fazer duas versões e pronto. Fazer um upgrade, fazer uma atualização pro PlayStation 5. Como o Xbox tem os games com melhorias pro 4K que é pro X. Não precisa fazer dois jogos. É meio esquisito. É que aquela coisa, é que nem microtransação, saca? Eu acho que pode rolar essa compatibilidade, mas ainda assim, eles podem lançar um remaster com gráficos mais bonitos e, sabe, um caralho A4 e virar e falar, ah, pague mais pra ter um gráficozinho melhor. Eu não duvido, porque vai ter gente que compra, saca? Sim, mas é meio bosta, né? Eu espero que não seja isso, cara. Eu espero que isso esteja errado. E pra fechar, vamos falar da Cereja no Bolo, né? Que é o título do vídeo, né? Que são os games não exclusivos de PlayStation 5 pra 2020, que ele vaza. Battlefield Bad Company 3. Olha só, Bad Company 3, que tipo, mano, a galera pede isso faz anos, né? A gente pede pela volta da franquia Bad Company. Mas será que estaria voltando assim do nada, velho? Tipo, sem avisos, sem vazamentos? Seria o primeiro vazamento que a gente estaria ouvindo. Teria um novo game do Harry Potter. Isso já foi vazado, né? Ano passado a gente teve um trailer, né? Que foi vazado, lembra? Da própria EA. Seria um game de RPG do Harry Potter, que você iria pra Hogwarts. Aí você aprenderia feitiços, fazer poções. E teria uma história totalmente única, né, cara? Seria bem legal, né? Esse vazamento. Sim, a gente ficou bem hypado pra esse jogo. A gente até tentou fazer um vídeo na época do jogo. E a gente tomou copyright. A gente tentou, mas não deu, né? A gente teria um novo Assassin's Creed. Aqui, tipo, é confirmado. Porque, tipo, sempre tem Assassin's Creed, né? Você tem uma franquia que nunca vai aparecer Assassin's Creed. A cada dois anos, pelo menos, tem. A gente tem aí, por ele. Ele diz que vai ter o Horizon 2. Horizon Zero Dawn 2. Confirmado recentemente. Que vai chegar em 2021. E como você falou, né, cara? Confirmado pela própria Sony, né? Eles já vazaram que vai ter o novo Horizon Zero Dawn, né, cara? E pra fechar com chave de ouro, é claro, GTA 6. Ele vaza que vai ter GTA 6 no final de 2020, nos holidays. Provavelmente. Ele não tá ouvindo... Ele falou que... Ele disse que não ouviu nada em relação ao PlayStation 4. Portanto, o GTA 6 nem lançaria pra PS4. E ele ouviu falar que a Sony estaria pagando uma quantia absurda de dinheiro pra garantir pelo menos um mês de exclusividade pro PlayStation 5. Ele ouviu rumores de que o games passaria em Miami ou em Nova York. Então, duas grandes cidades, mas ele não tem certeza de qual delas seria. Cara, esse do GTA é o mais foda, né, de vazamentos. Então, assim, vamos pegar pra analisar. O que dá pra ter certeza aqui, pelo menos, é o rumor da cidade. Porque ele cita Miami e Nova York, né? Sim. Ambas essas cidades já passaram pela franquia Grand Theft Auto, né? A gente teve Vice City, que é uma representação de Miami. E Liberty City, que é uma representação de Nova York. Já fazem muitos anos que a gente não volta pra essas cidades na franquia, né? Tipo, Vice City tem quantos anos que a gente volta pra Miami? E em Nova York a gente teve GTA 4. Então, faria sentido a gente ter um GTA 6 se passando em Miami. Então, eu aposto nessa... eu acredito nessa possibilidade. O que eu não tô acreditando aqui é o fato dele não lançar pra PS4. Eu não sei se não teria lançamento pra PS4. E o mais importante, será que a Sony ia pagar pra ter uma exclusividade de pelo menos um mês pra PS5, velho? Será que faria sentido pra eles? É, talvez seja por causa da questão gráfica e do estilo de jogo que eles estão fazendo, né? Pode ser que não suporte de jeito nenhum o PlayStation 4. A gente pode ver aí que tem alguns jogos já peidando pra rodar nos consoles de final de geração. Xbox e PlayStation, pelo menos os bases, já estão peidando pra rodar. Então, é bem complicado. Pode ser que o jogo venha uma produção lá a alto nível, tá ligado? E a questão do dinheiro, eu não duvido, cara. Porque, olha só, a Sony precisa colocar um impacto ali no lançamento do seu console. Se ela falou que vai lançar Remastered The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, PUBG e Gran Turismo, eu acho que não é um bom começo, né, de lançamento. São jogos que a gente já teve na geração passada, no caso agora, do PlayStation 4. Eu já tô falando que já tá na nova geração, tá vendo? Loucura. E pagar pra um mês só é muito pouco. Se GTA 6, exclusivo de PlayStation, Day One, PlayStation 5, aí é outros 500. Porque daí você vai ter um mês e aí a pessoa, na hora de comprar, vai falar assim, ó, cara, será que eu compro PlayStation? Porra, mas GTA vai lançar Day One. Tipo, você comprou o console e no primeiro dia de lançamento você já tá jogando GTA 6 antes de todo mundo. Aí eu começo a achar que é uma boa jogada gastar uma grana fodida no GTA 6 exclusivo. E assim, considerando que a gente tá numa época em que a Epic Games tá pagando por exclusividade de games, né, na sua plataforma, são exclusividades de alguns meses, né? São meses exclusivos da Epic Games e depois vai voltar a lançar na Steam e nas outras plataformas. Eu acabo vendo que pode ser uma possibilidade. Talvez isso se transforme até num trending entre essas empresas, sabe? Tipo, a Sony vai lá e paga pra ter um mês exclusivo pra PS5. Mas eu acho que se for pra eles fecharem um acordo, eles vão fechar no mínimo seis meses também, que nem a Epic Games tá fazendo com os jogos dela. Então, eu não acho impossível. Na real, eu acho bem plausível, considerando também que a Sony paga muito pra ter exclusividade de jogos, né, com diversas das suas franquias. Agora, GTA, cara, a Rockstar, será que a Rockstar venderia alma pra Sony assim, mano? Será que agora é isso, mano? Não sei, cara, a gente só vai saber daqui a um tempo. Então, galera, muitas das informações como a gente passou pra vocês foram confirmadas, né, por essa entrevista da War.com, também vai estar na descrição o link. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que vai vingar aqui, o que não vai vingar. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essas informações do PlayStation 5, beleza? Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, aqui foi o que vocês foram lá em White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!